Meu irmão Hoje tu já orou, mas não largou o celular e muitos vídeos tu olhou Sai, 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 saia desse celular, do WhatsApp e da internet pare de compartilhar Sai, 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 saia desse celular, do WhatsApp e da internet pare de compartilhar Cuidado com o WhatsApp, deixa fofoca de lá, vigia pra não cair na cilada do diabo Cuidado com amizades, que entristeça e te machuque, antes que o inimigo arme um laço e te derrube Sai, 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 saia desse celular, do WhatsApp e da internet pare de compartilhar Sai, 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 saia desse celular, do WhatsApp e da internet pare de compartilhar Tem crente que está brincando, desobedecendo a Deus Buscam as coisas do mundo, esquecem de buscar a Deus Muitos vídeos indecente, você não deve acessar Jesus já está voltando, mas aqui vai te deixar Sai, 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 saia desse celular, do WhatsApp e da internet pare de compartilhar Quem comete o pecado, já se afastou de Deus Pois sem santificação, ninguém pode ver a Deus Tome cuidado, irmão, como que você curtir Quem compartilha o pecado, com Jesus não vai subir Sai, 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 saia desse celular, do WhatsApp e da internet pare de compartilhar Sai, 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 sai desse celular, do WhatsApp e da internet pare de compartilhar Deixe da pornografia e a novela que tu vê Cuidado com os seus olhos, vai contaminar você Se você quiser vencer, pare já de reclamar Você vai perder a bênção se hoje tu murmurar Sai, 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 saia desse celular WhatsApp da internet, pare de compartilhar Sai, 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 saia desse celular WhatsApp da internet, pare de compartilhar Sai, 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 saia desse celular WhatsApp da internet, pare de compartilhar